Ora, boas youtubers, salve-se então para mais um vídeo, mais um episódio e mais uma série no canal, uma coisa um bocadinho diferente Vamos aqui, finalmente, começar com uma minissérie, digamos assim, com os resumos dos jogos do Benfica Vamos falar aqui um bocadinho sobre as jogadas É mais um resumo do que estar mais a especificar o que é que foi cada jogada, porquê é que foi essa jogada Porquê é que foi aquele passo, porquê é que foi este... Percebem? Não é muito específico, mas é mais por... Para termos alguma coisa sobre o Benfica mesmo da vida real, não só do FM Mas sim também do Benfica da vida real, digamos assim Portanto, este jogo foi o primeiro jogo oficial, vou fazer só os jogos oficiais, obviamente Tenho visto, óbvio, os jogos da pré-época do Benfica Têm jogado muito, muito bom futebol Completamente diferente do que foi pelo menos há dois anos atrás E o ano passado, e há dois anos O Benfica, este ano, está completamente diferente E se nós formos ver o ano, não há assim muitas alterações quanto isso Temos, por exemplo, aqui neste 11 inicial Do jogo contra o Midtjylland Pá, alterações desde o ano passado Enzo Fernandes Florentino Enzo Fernandes e o Neres são contra-seções deste ano Florentino foi o jogador que estava investado e agora está a titular neste momento Pá, e temos aqui depois o Bach que está no banco Chiquinho estava investado Houve a galera titular, o Musa foi contratação Enica Rojo já estava no Benfica Mas entretanto também só entrou na final da temporada Pronto, basicamente Não há muitas alterações no 11 Mas o que aconteceu, a mentalidade completamente diferente A equipa a pressionar em todo o lado do terreno Principalmente logo no ataque Assim, perde a bola, pressiona logo Ainda ontem, eu estou a gravar isto no sábado Ontem jogou o Benfica Eu vou fazer outro vídeo sobre esse jogo Contra o Oroca também Vou falar só um bocadinho do jogo E lembro-me logo De uma das jogadas que o Enzo Fernandes perde a bola ali no meio campo O Benfica tem ataque O Enzo Fernandes perde a bola Já não sei quem é que vai pressionado Já vamos ver no vídeo a seguir Não sei se vai ser no mesmo dia isto ou não Mas em princípio Ou sei hoje ou sei amanhã O vídeo contra o Oroca O Benfica contra o Oroca E o Enzo Fernandes perde a bola ali no ataque E vai recuperar a bola Portanto, existe muita pressão Muita recuperação de bola E a atitude dos jogadores Completamente diferente do ano passado Portanto, só estas coisas E depois, claro, nota-se muito Muito trabalho de treino Nas bolas paradas Principalmente cantos E obviamente livres também Quando é livres Indiretos Mas principalmente os cantos Acho que temos um lance aqui neste jogo Que, pá, nós já vamos passar aqui o jogo Se calhar é melhor Portanto, temos então Já agora no 11 Temos no banco No banco Elton Leitz Vertogen Alexander Ba Chiquinho Weigel Musa André Almeida Henrique Araújo E Paulo Bernardo Temos Odisseias e titular Guarda-reides, claro Pá, falou-se muito que aquele podia sair Podia não sair Pá, ainda está cá Fala-se também muito do Gonçalo Ramos Estamos a fazer uma equipa à volta do Gonçalo Ramos Como titular Avançado E se os gás baterem em nota 40 ou 50 milhões Vai-se embora Portanto, temos de ter cuidado com isto Não sei se há aqui alguma coisa Entre direcção e a equipa técnica Mas O que é certo é que o Gonçalo Ramos Tem sido titular os jogos todos E se ele vai embora Estamos a criar uma equipa À frente De um ponto de lança E ele vai-se embora Temos de pensar bem nisto Portanto 11 inicial Odisseias Grimal da esquerda Morato Otamendi Morato Está aqui a A bater o pé O Vertog O Vertoghan já está a arrumar as botas Otamendi Gilberto à direita Grande Gilberto Enzo Fernandes Jogador para caraças Qualidade nos pés Florentino Pá Eu acho que ele melhorou muito Desde o empréstimo Florentino está um jogador muito bom E claramente Tem muito potencial para a frente João Amari à esquerda Onde passado A meia da temporada Acabou Não houve João Amari para ninguém Ser ilusionado no jogo de ontem De sexta-feira De ontem Não sei se isto está a sair Um sábado Mas eu estou a gravar isto É o sábado Para mim foi ontem Portanto João Amari Ser ilusionado Vamos ver como é que vai ser Se é grave ou não Foi uma porrada forte Rafa aqui a servir O Gonçalo Ramos Como segundo ponto de lança E Neves Claro Do lado direito Com o pé esquerdo A vir para dentro E a arrebentar Com os adversários todos Bem Começando então Com o jogo Isto obviamente Foi o dia 2 de Agosto Foi terça-feira Se não estou a erro A primeira mão Da terceira Pré-adminatória De Liga de Champions Tivemos aqui Muitas jogadas De perigo Principalmente para o Benfica Tivemos aqui Uma ou duas Logo ao início do jogo Acho que foi Do 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 Sisto Tivemos uma jogada Com Michelante Está aqui Consiste aqui Criar Uma oportunidade De perigo Logo aos 12 minutos Depois logo a seguir Aos 15 minutos Neves Abre o jogo Com uma grande jogada Com cruzamento Curzamento A suficiência Para o Gonçalo Ramos Para estar no sítio certo E finalizar Com Com uma cabeçada Lá para dentro 15 minutos 1 a 0 para o Benfica E o Benfica abre aqui O marcador Aos 15 minutos Logo Com uma grande jogada Do Neres O homem com o pé direito A cruzar E Gonçalo Ramos A finalizar Novamente aqui Neres Com um ponto a pé De fora da área Com uma grande defesa Do guarda-redes Olafsson Acho eu Não sei se é que ele se chamou Mais uma Mais uma defesa Do homem Aqui novamente Neres Com cruzamento De pé direito E Gonçalo Ramos De cabeça A cabecear lá para dentro Novamente Parece uma jogada Igual ao primeiro jogo Ao primeiro golo Com o Neres Novamente a partir Ali um defesa Este menino Esta mota Estas fintas E novamente Cruzamento Com o pé Com o pé mais fraco dele Digamos assim Aqui novamente Uma jogada Grande perigo Com Rafa A não conseguir fazer Aqui bem o passe Muito para a frente E Gonçalo Ramos E Gonçalo Ramos Não consegue chegar Bem à bola Dizem-se Mais um grande perigo Mais um grande lance E foi E aqui está Mais uma bola Olha aqui Esta aqui Esta aqui sim Isto é claramente estudado João Mário E mais uma jogada E mais uma jogada de perigo Logo abriu a segunda parte Aos 47 minutos Com o Gonçalo Ramos Mas mais uma defesa Do Wanda Redes Aqui novamente João Mário Gonçalo Ramos Entrar para dentro Se ele remata de primeira Eu acho que consegue marcar golo Mas ele quer fazer Finta para dentro E mais uma jogada Aqui de perigo Com o Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos Faz a trick deste jogo Com o 4-0 Já que esta jogada Bumba Meu Deus Bula e chada na vara Logo um minuto a seguir Rafa e Neres As duas motas Neste momento do Benfica E aqui Uma grande jogada Bom passo Para o Rafa O Rafa Pressionado Com o adversário em cima Pá não desiste da bola Lá está Arraça neste ano Este ano arraça Está qualquer coisa A bola está perdida Está praticamente perdida Está em cima da linha de fundo E ele consegue fazer o passo Assistência para Gonçalo Ramos Finalizar De primeira Não faz ali a finta Novamente E consegue finalizar Aqui mais uma jogada Com o livre direto De Grimaldo Este ano o Grimaldo Está a acertar os lances Todos na baliza Com uma grande bola Que mais uma Podia ter dado golo Mais uma vez O Gonçalo Ramos aqui Ele podia ter tido Mais atitude Há os 77 minutos Temos aqui Penalty Com Morato A fazer falta Dentro da grande área E a sofrer E a sofrer Aqui um penalty Com Sisto A marcar a panica E aqui Podia ser Seguir mais um jogo Mais um golo Se isto é Isto se Se o Benfica Tem acertado os lances Todos na baliza Estes gajos Levavam o saco Um saco cheio Para Para casa Henrique Caragos Com o Ian Michou De cabeça Os dois de cabeça E mais uma vez Uma defesa Do Guadarreres O Guadarreres Não está lá Para defender Estas bolas Todas O Benfica Tinha Gale pay Para dar uns 10-1 Na boa E cá está Finaliza então o jogo Com o Benfica A levar A primeira mão A melhor Sobre o Michelin 4-1 Grande resultado Podia ter sido Muito mais Muito mais mesmo Com os lances de perigo Que o Benfica criou Eu acho que podiam ter Ganho Por muitos mais golos Claramente O Benfica Completamente diferente Do que foi Os anos anteriores Muita raça Muito querer Muita vontade de jogar E de mostrar futebol Pressão em cima Do adversário Coisas que nunca Se viram Tanto o ano passado Como há dois anos O Benfica este ano Está completamente diferente Digam o que disserem Para mim Esta é a minha opinião Vamos ver Estamos no início da temporada Para mim O jogo Foi 4-1 Chapa 4 Vamos ver É isto Esta é uma minissérie Que eu estou a criar no canal Para um bocadinho A falar sobre o jogo Sobre como é que o Benfica Está a jogar Isto é só falar do Benfica Obviamente Eu sou benficista Podia estar a fazer Sobre os clubes É verdade Mas neste momento Estou só a fazer Do Benfica É isto Falamos só um bocadinho Sobre os jogos Em princípio Eu não vou Publicar os vídeos Muito tarde Por exemplo Se o Benfica jogou Terceiro Eu já devia ter Metido este vídeo Na quarta Ou na quinta Um dia ou dois depois A diferença dos jogos Portanto Em princípio Hoje ainda vamos ter Mais um Mais um Mais um Um resumo A falar sobre o jogo Contra o Contra o Benfica Ganhou 4-0 Vamos fazer também Este mini vídeo E vamos ter mais vídeos No canal Provavelmente Hoje acho que ainda sai Hoje sai mais um episódio De Gas Station Simulator Também Está quase a terminar Termina amanhã Tem um episódio De dois E o episódio De amanhã E depois na segunda E na terça Vamos ter Reação ao trailer Tenho aí Sei lá 10 ou 12 Trailer Para assistir De séries E acho que também De filmes Não estou em erro Mas acho que Ou filmes ou séries Não sei Principalmente séries Tenho muita coisa Para reagir Portanto Segunda e terça Hoje e amanhã Temos vídeos Do Benfica A falar sobre os jogos E Gas Station Simulator Hoje e amanhã Para terminar a série Segunda e terça Temos Reação ao trailer E depois A partir de quarta-feira Começamos uma nova série No canal E obviamente Todas as semanas Vamos ter vídeos A falar sobre os jogos Do Benfica Com os resumos Em si Grande abraço Fiquem bem E vejo-vos Já de seguida Daqui a bocado Não sei a que horas Mas para o resumo Do Benfica Aroca Grande abraço Espero que gostem Digam nos comentários O que é que acham Desta minissérie Minissérie Que vai durar A temporada toda Atual Do Benfica Grande abraço Fiquem bem